Coletiva com o técnico Ricardo Catalá. Catalá, a gente começa as perguntas do Mário Jorge, da Rádio Metropolitana. Ricardo, com a saída do Curuá, o Manaus encontrou facilidade para ir para cima do remo. Por que faltou aquela cobertura na frente que ele fez no primeiro tempo? A saída dele foi pelo cartão que ele levou no primeiro tempo? Sim, a saída foi pelo cartão. Ele tomou um cartão infantil, num lance de cobrança de lateral, no meio campo, adversário de costas. Mas precisou fazer mais duas faltas no primeiro tempo e já existia uma cobrança grande em cima do árbitro de dar o segundo cartão amarelo. E a gente optou por trocar porque a gente não queria terminar com um jogador a menos ou não queria ter um jogador a menos no início do segundo tempo. A pergunta do Paulo Cachado, da Rádio Clube. Um jogo muito complicado, com muitos erros de passe. Você viu o quê? Gramada irregular, arbitragem complicada, enfim. Fale desse jogo que o Remy Patô contra o Manaus. O gramado muito ruim, não favorecia em nada a nossa equipe. Mesmo assim, eu acho que esse não foi o fator preponderante para o jogo. Acho que realmente foi um jogo onde as duas equipes não tiveram finas em relação ao passe. A gente é um time que precisa muito da velocidade do jogo e da bola para conseguir fazer andar. O elenco foi montado para isso, para ser um time de aproximação mais técnico. E um gramado como esse dificulta. A gente não teve muitas conexões de passe no campo ofensivo. E, obviamente, a arbitragem todo mundo viu. Só o lance do goleiro foram quatro minutos, seis substituições, paradas para substituições no segundo tempo, três para cada lado. Jogadores caindo o tempo todo quando eles estavam vencendo. Acho que o mínimo aceitável ali era de 10 a 11 minutos. O próprio quarto árbitro disse para mim que nós tínhamos razão, que o tempo oferecido não era de acordo com o que aconteceu no jogo. Mas, mais uma vez, a arbitragem prejudicou a gente. Foi assim com o Figueirense, foi assim hoje. A gente não tem força para poder brigar por coisas que são de nosso direito. Que as arbitragens seriam justas e imparciais. O árbitro de hoje não sabia o que estava fazendo aí, estava perdido. Fez um jogo péssimo e prejudicou muito a nossa equipe. Na sua matemática, o Remo vai ter que mesmo lutar só para não cair? Minha matemática é, nós temos a possibilidade nesse momento de fazer 27 pontos e a gente vai lutar para isso. Começando pelo jogo contra o CSA. Que a gente tem que trabalhar, se recuperar bem para fazer um jogo num campo difícil contra uma equipe tradicional e tentar vencer. Ponto. O que vai acontecer depois depende de várias combinações de resultados, de outras equipes, de outros jogos que vão acontecer que a gente não controla. Nós temos que olhar para nós, nós temos a possibilidade de fazer mais 3 pontos e a 24 contra o CSA. E é em cima disso que nós vamos trabalhar. Catala, em relação às suas mudanças, hoje elas ajudaram? Eu não sei. É uma avaliação que precisa ser feita por quem está aí para avaliar. Minha visão é de que alguns ajudaram mais, outros menos. Os dois que entraram no intervalo, um deu assistência, um fez o gol. Então, eles ajudaram a que a gente conquistasse um ponto. Mantivesse um adversário que hoje briga muito próximo da gente na tabela a 3 pontos. Então, eu entendo que aqueles que entraram, sim, ajudaram. O Buchecha ajudou a que o Claudinei não ficasse tão sobrecarregado e ia distribuir um pouco melhor o jogo. Participou de bons passes em profundidade. Acho que os dois beiradas tiveram um pouquinho mais dificuldade de serem mais participativos e serem um pouco mais desequilibrantes. Mas esse não é um problema de hoje. Esse é um problema que vem desde a montagem, desde a minha chegada, desde a janela, enfim. Então, eu acho que alguns ajudaram mais, outros menos. Mas foram determinantes para que a gente conquistasse esse ponto fora de casa. Catala, o que faltou hoje para o Remo voltar para Belém com esses 3 pontos? É difícil de falar o que faltou, né? Quando você vem para um jogo como esse, você sabe que o campo vai ficar... O jogo vai ficar um jogo de primeira e segunda, de muito contato, de muito choque, de muito duela. Nossa equipe não é uma equipe montada para fazer isso. A essência do jogo sofre um pouco quando vai para esse tipo de situação. Eu acho que a gente se superou nesse sentido. Acho que o Curuá poderia ter sido um pouco mais inteligente em relação ao cartão e ele teria conseguido ficar mais tempo no campo, porque enquanto ele esteve no campo, ele é um cara de imposição e consegue tomar mais conta em relação aos duelos. Mas o cartão condicionou muito a permanência dele no jogo, principalmente porque a gente viu desde o início o árbitro muito tendencioso a amarelar. Tanto que é isso, ele suspendeu vários jogadores nossos, amarelou muito mais jogadores nossos do que o adversário. Esse óleo histórico dele de carreira é sempre assim. É mais pênalti para o mandante, é mais cartão amarelo para o visitante, é mais cartão vermelho para o visitante. A gente estuda os árbitros e passa isso para os jogadores. A gente sabia que o Curuá podia ser expulso e terminar ou iniciar o segundo tempo com um jogador a menos seria muito prejudicial. Então acho que o jogo ficou numa característica em que a equipe não se sente confortável. Eu acho que isso foi determinante e obviamente eu acho que a gente podia ter feito coisas mais simples no gol do nosso adversário. Acho que a gente teve a chance de colocar a bola para a lateral com muito mais simplicidade e não fez. E aí correu o risco de permitir que o adversário chegasse perto do nosso gol e finalizasse.